Roberto Mário Gomes Bolanhos, também conhecido como Xespirito, foi um ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, escritor, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor, publicitário, diretor, dramaturgo e roteirista mexicano. É considerado um humorista que criou personagens que divertiram não só várias gerações de mexicanos, como também milhões de pessoas em mias centenas de países. Ganhou notoriedade internacional por ter sido o criador e protagonista das séries televisivas El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado e com o programa Xespirito, que ganhou o título de o programa número um da televisão humorística, as quais lhe trouxeram grande prestígio e garantiram-lhe o reconhecimento como um dos escritores comediantes mais respeitados de todos os tempos. Bolanhos faleceu em novembro de 2014, mas suas criações serão eternas. Eu amo a todos os brasileiros e les agradeço infinitamente tudo o que eles têm feito e que eles estão fazendo por mim.